Você acha que condicionando esse paladar a não consumir açúcar até os dois ou três anos, a gente não vai ter uma tendência desse consumismo, mesmo que seja oferecido, experimentado depois? Jaqueline, eu falo para você que não. Lembra sempre o seguinte, o período de maior velocidade de desenvolvimento é a vida intruterina, em que você tem de uma célula a um feto com 3 quilos e média. Depois, no primeiro ano de vida, uma criança que sai de 3 quilos e vai aí para 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos. O segundo ano de vida já desacelera esse desenvolvimento. Então, os primeiros mil dias, você pode, você carimba na criança a qualidade de vida que ela vai ter no futuro. É claro que se você fez tudo isso aí, você garantiu tudo. E depois, logo no seu geral, você está desmanchando o que você fez. Mas a criança que constrói uma base saudável até o final dos dois anos, ela naturalmente, ela já tende a levar pela vida essa cultura seguindo esse exemplo que ela tem. Isso é o que a gente fez, certo? Então, não é que depois de dois anos você pode largar, não. Mas, se você começa bem, o risco de estragar depois é menor. Mas, se já começa mal, a chance de consertar depois também vai ser muito menor.